Abertura 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 Vou até o fim Ninguém me segura Eu sou mesmo assim Eu ando bem fundo Vou como um leão Eu vou mergulhando Do teu coração Não me dão tempo Cortam a luz Me sinto a sina cruz Eu tô acuado Vou até o fim Ninguém me segura Eu sou mesmo assim Eu ando bem fundo Vou como um leão Eu vou mergulhando Do teu coração Eu vou mergulhando Eu quero ver o que eu não sei Você quer ver o que eu não sei Música 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 Em preto e branco Como merda Em tamanco branco Música 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 Música